Agora chegou a entrar no ponto a reportagem do Paulo Miller porque o clima esquentou pela manhã aqui na capital. Vamos ver agora, Paulo. Era por volta das seis horas da manhã quando um grupo de manifestantes colocou fogo em pneus e bloqueou a via expressa no acesso à ponte Pedro Ivo Campos, entrada da ilha de Santa Catarina. A polícia militar e a polícia rodoviária federal já monitoravam o local e depois dos bombeiros apagarem as chamas, os policiais liberaram a rodovia. O protesto foi bem curto, até porque o grupo que estava aqui na via expressa também era um grupo bem pequeno. Agora na metade da manhã a gente percebe ainda o que sobrou dos protestos. Aqui, ó, Valdir, a gente tem até estilhaços de provavelmente bomba de gás lacrimogênio, provavelmente bala de borracha que a polícia usou para dispersar os manifestantes. E sobrou também bastante ferro aqui, ó, dos pneus que foram queimados aqui na via expressa. Na SC-401, dois homens colocaram fogo em pneus. Conforme a polícia militar rodoviária, logo depois eles fugiram. Pouco antes das oito horas da manhã, os manifestantes fecharam o acesso dos ônibus ao terminal integrado do centro de Florianópolis, o TICEM. Passageiros precisaram descer no semáforo. Os motoristas do transporte coletivo estacionaram os veículos no aterro da Bahia Sul. Nas plataformas, só alguns passageiros esperavam o retorno do serviço. A Michele saiu do Rio Vermelho às cinco horas da manhã para fazer uma perícia médica no centro. E não conseguiu. Cheguei aqui no centro de Florianópolis, estávamos ônibus tudo paralisado. E eu vou ter que voltar segunda-feira a enfrentar uma fila para reagendar a minha consulta, porque hoje eles não vão atender. O David tentava voltar para o norte da ilha. Vim para estudar, achei que não tinha aula porque ele tinha pouco aluno, né? Por causa do ônibus tem como voltar para casa, mora nos ingleses, a 40 quilômetros daqui. Agora tem que esperar até as 11 horas ou quando antes voltar, né? A Prefeitura autorizou vans de turismo e escolares a fazerem o transporte de passageiros durante a paralisação. Mas difícil foi encontrar van disponível. Os usuários também relataram abuso nos preços. Mas o preço máximo fixado pela Secretaria de Mobilidade Urbana era 8. A van, eu me informei ali, essas escolar, 15 reais para levar até o Rio Vermelho, porque é de percurso que eles cobram. É a lonjura que eles cobram. Caro, né? Caro, muito caro. Tem que parar, mas tem que parar meia-noite, assim lá de madrugada que não precisa ninguém sair de casa arrumado para ficar parado aqui no terminal jogado, né? É um movimento complexo para as coisas acontecerem, né? Mas o importante é que está havendo, sim, luta, né? Não é uma coisa fácil, quando a gente está pensando a nível de milhões de trabalhadores, a nível de dezenas de centrais sindicais. Mas o importante é valorizar que está acontecendo, sim, esse movimento de unidade, né? Creches e escolas do município também paralisaram as atividades. Os serviços de saúde também estão prejudicados, apesar da maioria dos postos de saúde aqui em Florianópolis atenderem de forma normal ou parcial. Já as UPAs, as unidades de pronto atendimento, assim como o SAMU, estão atendendo apenas casos graves. Obrigado, Paulo. A Concap também parou, né? Durante todo o dia de hoje. Não é à toa. Então, se a senhora não viu o caminhão de lixo passando por aí, ou está aguardando até agora nada, é porque paralisou também as atividades. Não há informações se volta até o final do dia. Pelo visto, não. Então segura o lixo direitinho, que amanhã o serviço deve ser retomado.